Estava um dia lindo e eu não tinha nada pra fazer, então pedi alguma ideia a vovó e ela mandou eu lavar o carro dela. Minha mãe tira meu couro se eu não obedecer a vovó então fui por livre e espontânea pressão. Quando eu estava lavando chegaram dois moços educados se bem vestidos em uma moto, o moço de trás desceu e me pediu o carro. Fiquei muito feliz, acho que ele ficou com dor de mim e queria me ajudar. O da moto saiu com pressa, devia tá com dor de barriga e o outro acho que levou o carro da vovô pro lava jato. Agora tô aqui a mais de quatro horas sem saber como contar pra vovó que o moço levou o carro dela pra lavar e até agora não devolveu.